Olá, nesse vídeo nós vamos conhecer esse mouse premium da Logitech, é o M720 Triathlon. Ele pode se conectar com o Bluetooth ou utilizando o adaptador Unify, até três diferentes computadores ou tablets, enfim. Ele é bastante versátil, bastante interessante. Vamos ver no vídeo. Olá, nesse vídeo nós vamos falar desse mouse que é o Triathlon M720 da Logitech. Antes da gente começar, não esqueça de deixar o seu like nesse vídeo e inscrever-se no canal. Isso ajuda muito a gente a continuar trazendo vídeos interessantes aqui no canal. É importante você saber também que aí na descrição do vídeo você vai encontrar o link para a compra desse mouse, caso você tenha interesse. Bem, esse é um mouse premium da Logitech. Ele não é o topo de linha. O topo de linha para essa linha business, vamos chamar assim, nós fizemos um vídeo sobre ele, vou deixar o card aqui. É o MX Master 3. Ele é um mouse mais sofisticado que esse, mas esse aqui, ele é de nível bastante superior em relação a outros mouses que você encontra aí. Para começar, o port dele. Ele não é portátil, ele é um mouse confortável para você utilizar por longos períodos. Ele tem um botãozinho aqui, nós podemos observar, um, dois, três, que permite que você acesse até três dispositivos diferentes com o mouse. Então você pode utilizar com dois computadores, um computador ou um tablet, enfim, e você alterna aqui sem precisar desligar o mouse ou reconectar. Ele tem a capacidade de se conectar para o Bluetooth e também se conectar utilizando o adaptador Unify. Nós falamos desse adaptador Unify nesse vídeo que eu deixei o card aí do Master MX. Que outras características nós temos aqui, né? Ele disse que as baterias ou as pilhas duram 24 meses. Ele tem seis botões, você pode customizar os botões. Você tem aqui a rodinha com o Hyperfast, né? Que é uma característica de alguns mouses aí da Logitech. E mais algumas características aqui de formato de botões e tudo mais. Bem, vamos abrir e dar uma olhadinha então com mais cuidado nesse mouse. Nós temos um mouse de garantia. Aqui, além das características, algumas instruções básicas aqui de funcionamento. Sobre como alternar entre um equipamento e outro. Não tem muito mistério para a utilização. Bem, olhando fora da embalagem, nós podemos observar que ele tem aqui o corpo emborrachado. Aqui um botão, né? De liga, desliga. Ele tem a roda, né? Que eu posso com esse botão deixá-la solta ou passo a passo. E ele tem uma pegada bem interessante. Aqui são três botões, mais o botão, né? De escolha aqui do 1, 2 e 3, que é esse botão do canto aqui. E é isso. Ele tem realmente bem, ele é bem diferenciado, né? Inclusive pelo porte dele. Ele usa uma pilha média. Aqui está guardado o controlezinho, né? O adaptador Unify. O Unify, ele sempre tem esse símbolo aqui. Que é esse... Seria um asterisco aqui com o fundo abóbora, né? Da Logitech, que indica esse padrão. Então qualquer componente, né? Que tenha esse padrão. Vamos aqui, inclusive, já ligá-lo. Qualquer componente da Logitech, qualquer periférico que tenha esse padrão. Sejam mouses, teclados e alguns outros como apresentadores e outros dispositivos. Vejam que ele pisca aqui, ele está guardando o pareamento, vamos chamar assim, né? Com o computador. Mas qualquer dispositivo que tenha esse código Unify, ele vai se conectar a esse adaptador. E o adaptador no computador suporta até seis periféricos diferentes. Então isso é algo muito interessante. Eu vou fazer aqui o pareamento dele, né? Com o computador que eu estou utilizando. Ele já tem lá o outro mouse e tem... Eu acho que mais dois mouses e tem o teclado também. Então ele vai ser aí o quarto item. Bem, então nós abrimos o Unify e aqui eu clico em avançar. Ele pede que eu ligue o dispositivo. Na verdade ele já está até ligado, né? Como esse dispositivo tem três posições aqui, eu vou ter que colocar numa das posições para que ele identifique. Então eu ligo. Vou manter aqui na posição 1. Então ele já está funcionando, né? Então aqui, ó, já consigo mexer, eu digo que sim. E vou avançar e concluir. Vamos voltar lá no aplicativo Unify só para ver o que nós temos lá, né? Eu entro no avançado e eu tenho, veja, um mouse triatlon, que é isso que eu acabei de configurar. Eu tenho um mouse MX Master 3, que é aquele mouse que nós fizemos no vídeo. Tem um teclado e tem um outro mouse portátil, que é o MX Underwear. Então todos esses dispositivos, todos esses periféricos estão aqui configurados nesse mesmo dispositivo Unify. Quer dizer, é um pequeno adaptadorzinho como esse que a gente tem aqui, USB, que mantém a conexão de todos eles. E eu posso ainda incluir mais dois, né? Eu posso aqui deletar, né? Tirar dessa conexão. Posso incluir, mas qual é a vantagem disso, né? Esse computador aqui, ele é um notebook. Então eu posso, aqui em casa eu uso esse mouse, eu uso o Master 3. Os dois estão aqui do meu lado, né? Então eu posso usar qualquer um deles, ele vai responder. Quando eu saio com esse notebook, eu tenho na pasta o pequenininho, que é o MX Underwear. Então eu não preciso fazer nada, a qualquer lugar que eu estiver eu ligo o mouse e ele já sai funcionando. E também quando eu estou em casa eu tenho um teclado auxiliar, para deixar o notebook mais alto e poder trabalhar com ele. Tudo isso sem precisar ficar ligando, desligando, trocando conectores, né? Essa é a vantagem do Unify, eu gosto bastante. E sempre que eu procuro um produto da Logitech, eu procuro com essa característica de utilizar o Unify. Inclusive aqui, né? A gente não sei se é possível ver pela câmera, ele tem em relevo aqui o modelo dele, o M720, e o simbolozinho do Unify aqui, bem pequenininho, para a gente ver. Bom, o que mais que a gente tem? Como nós falamos, né? Ele tem essa roda que ela é possível de você, clicando nesse botão, deixá-la livre. Então isso aqui para um scroll rápido é interessante, ou deixá-la passo a passo. Tem os botões que a gente vai poder configurar, e por esse botão aqui eu troco, né? Se eu mudar para cá, por exemplo, veja que ele piscou dois agora, eu posso parear com o segundo computador, com o terceiro computador, ou mesmo utilizando o Bluetooth, eu posso parear com o tablet, por exemplo, ou qualquer outro dispositivo, sem precisar do conectorzinho Unify. Então isso é uma vantagem bastante grande desse tipo de mouse. Além disso, quando nós ligamos o mouse, ele acende esse ledzinho aqui, que agora está branco, e ele vai ficar vermelho se a bateria, ou a pilha, estiver fraca. Então ele é um mouse, como nós falamos, premium, ele está acima dos mouses médios, ele tem recursos bastante interessantes, ele é muito confortável, e a relação de preço dele, em relação ao Master, que nós mostramos no outro vídeo, é muito melhor. Ele tem um valor bem mais interessante. Você vai poder conferir isso olhando pelo link que nós deixamos aí na descrição do vídeo. Bem, era isso que nós tínhamos para mostrar, espero que esse vídeo tenha sido útil para você, não esqueça então, como nós falamos, deixe seus comentários, suas dúvidas, dê um like nesse vídeo e inscreva-se no canal. Nos vemos então no próximo vídeo, muito obrigado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí E aí Obrigado.